O que é o meu ministério? O ministério dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres. No segundo momento, no painel, nós trouxemos para o plenário um panorama atual. Qual o recorte estatístico dos evangélicos no país, qual é o quadro atual e um crescimento de 1940 até os últimos dados atualizados. Por último, um quadro estatístico com recorte a partir de pesquisas que foram aplicadas durante a escola bíblica. Então, algumas perguntas sobre comportamento, sobre práticas do obreiro. Essas pesquisas foram aplicadas e esses resultados foram apresentados para os nossos irmãos para que esses dados, servindo de referência, também nos façam entender qual é o nosso cenário e o quanto nós precisamos melhorar. Tenho para mim que todos foram muito abençoados e a nossa gratidão fica registrada ao nosso pastor, a diretoria da igreja, pela confiança na comissão de temário e organização. Legenda Adriana Zanotto